A piada do dia Piada de Matuto, ah que saudade do interior, aquele cheiro do campo, de mato. E a piada do dia foi enviada por Janderson Nunes em Divinópolis, Minas Gerais. E a piada é a seguinte, após barroar o seu carro num carro do Matuto, o gringo sai gritando. Hey, my friend! My friend! Hello! Hello! Ora, hello, hello, a maçã foi meu cartão de mim mesmo.